Cada vez mais profissionais qualificados em áreas importantes da sociedade goiana estão se dedicando a hobbies que nada tem diretamente a ver com suas carreiras, mas que lhes causam prazer e os tornam pessoas mais felizes. E podem anotar, pessoas felizes não incomodam ninguém. Transbordam alegria. Médicos se tornam cantores, dando um show de talento. Advogados tocam instrumentos. Empresários se dedicam a pintura e são admirados por suas performances. Jornalistas se jogam na arte da marcenaria. Juízes recatados fazem parte de bandas de rock and roll da pesada. Olho no olho. Esses são apenas alguns exemplos. Ao dar vazão aos talentos reprimidos, acabam se tornando melhores em suas atuações profissionais. Segundo consta, Oloares dá um show na culinária. E você, o que está fazendo fora da sua bolha para ser mais feliz?